É a comemoração do dia do professor no centro do professorado católico de Ribeirão Preto. Professora Lourdes Jorge, presidente do centro do professorado católico de Ribeirão Preto. Lourdes, esse ano a comemoração é aqui mesmo na sede de vocês, que é maravilhosa. Então, nós quisemos dar oportunidade aos nossos associados de conhecer o nosso salão de evento e fazer também uma celebração de ação de graças pelo nosso dia. Porque o nosso lema é esse, centro do professorado presente, agora e sempre valorizando o professor. E você fez um lanche da tarde e o pessoal compareceu bem, né? É, a frequência tem sido até maior do que aquela que a gente esperava. Estamos felizes por isso. E o centro do professorado, você está há quantos anos na diretoria? Estou há 18 anos na diretoria, aguardando que outras pessoas venham assumir este lugar, viu? E para continuar esse trabalho que a gente faz com muito amor e com muito carinho. Mas você é ótima, todos gostam de você, porque uma presidente que fica 18 anos é porque é boa, né, Lourdes? É, mas já está na hora de aposentar, né? Então, está aqui. Eu agradeço muito a sua presença aqui, Nilza. Você sempre prestigiou os nossos eventos e eu fico muito agradecida por isso. Então, toda vez que eu a vejo, eu lembro da Lourdes no prédio dos bancários, nossa vizinha, ela morava, eu morava no décimo segundo e você no oitavo. No nono andado. No nono, no nono. Então, eu fico também, eu tenho sempre essa lembrança sua, da sua mãe, dona Brígida, e vou estar lá no lançamento do seu livro para saber quem é esse homem quase perfeito, hein? Que bom! Agora, Lourdes, deixa eu falar a poesia que eu falei lá na frente, perto do padre Gilberto, mas é um poema ao professor. Acorda cedo, sai às pressas, para chegar na hora certa, ele é o professor. Na escola, ele ensina geografia, português, matemática, história, inglês, e espera o resultado em ver todos aprovados. Ele é o professor. Se dedica com amor à profissão que abraçou, pois desde cedo queria ter um espaço na vida, ser um grande professor. Aqui fica o meu recado por tudo, muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua imagem tão bonita que você faz de todas nós. Muito obrigada, Nilza. E brilha a tua luz, para ser toda a nossa voz, em nossa vida, nosso caminho em tanto, queremos ser assim, que o pão da vida nos dê vitória e no nosso fim.